Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, hoje vamos falar do mau poder de Deus. Deus tem um poder que é mau. Deus tem poder que é bom. E é o poder de Deus. Mas esse é mau. Então, preparem-se para o tema, porque é um tema quentinho. Vamos começar. Segunda carta, Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por isto, Deus lhes envia um poder enganoso, para que creiam a mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se compra zero na justiça, qual é a verdade, a verdade é o evangelho, aquele que não quer o evangelho, mas quer buscar de Deus, mas sem o evangelho de Paulo. Então, Deus lhes envia um poder. Então, Deus lhes envia um poder. Por isso, Deus lhes envia um poder. Por isso, uma vez, ele curou a onze, né? E um só voltou. Regressou um só a agradecer, mas os outros foram curados. Ou seja, a cura não é a garantia que tu esteja na verdade. Há muitas igrejas por aí, que impõem as mãos, os enfermos são curados, mas imagine que o teu corpo físico seja sanado e teu espírito não, para que saiba quem tu és. Então, o apóstolo Paulo diz que aqueles que não criam na verdade que ele pregava, aí incluía os apóstolos e todos aqueles que se opunham a ele. Bem, Pedro, com a sombra, curava os enfermos e isso era poder, poder de Deus. Aí não diz, Satanás envia um poder a eles, porque Satanás foi destruído e já não tem poder. Antes tinha, mas é Deus quem dirige o bem e o mal. Depois que o diabo foi destruído, ele se encarrega dos ambos departamentos. E ele mesmo te envia mal ou bem. Agora, se tu te pões no evangelho da graça, ele começa a enviar o bem. Quando eu era jovem, eu fui livrado do vício das drogas através de um ministério. Então, pois, eu fui àquela igreja onde eu louvava Jesus e me sentia salvo. Mas, às vezes, eu via, por exemplo, gente se arrastando como serpente pelo chão da congregação. E eu não entendia bem isso. Então, oravam pela noite. Toda sexta-feira, orávamos de dez da noite a uma da manhã. E era a buscar o poder de Deus. E Deus enviava poder para nós. Enganoso. E aí aconteceram tantas confusões, porque se profetizava muito. De fato, eu me lembro que profetizava e dizia, Olha, você vai te casar com este, mas eu não gosto. Não, não, mas foi Deus que disse. E outra vez, outra irmã que era, imagina, a diaconisa da igreja, a missionária. Um dia, saiu de um serviço desse, começou a arrancar as próprias unhas. E então, em meio disso, eu, Senhor, eu sinto o teu poder. E isso é poder, é poder de Deus. O que eu não sabia é que era um poder enganoso. E essas igrejas que praticam isso de estar orando pelos enfermos, estar curando os enfermos, estar buscando sinais e não conhecimento, diga conhecimento. Porque o conhecimento é o que leva a gratidão ao Senhor. Mas saúde física, até os espíritas te fazem milagres. Psicólogos. A mente é um mundo tremendo. E então, pois, eu vi aquilo e, bom, isso aí é poder. Mas é poder enganoso. Por que essas igrejas que se dedicam à cura, a orar por enfermos, amam o Senhor, mas você vai e diz, você sabia que você é um predestinado escolhido desde antes da fundação do mundo? Isso é do diabo. Mas, ou seja, Deus escreveu teu nome no livro da vida antes da fundação do mundo e te abençoou com todas as bênçãos. E eles dizem, Isso não é assim, não. Então tem que haver um engano aí. Ou seja, esse fruto de busca numa igreja evangélica ou pentecostal, quando ouvem esta palavra que eu prego, me chamam de falso e de herege. Você também está sendo chamado de falso por vir aqui. Por quê? Porque você creu na verdade do evangelho que te fez feliz, que te iluminou os olhos, que te disse quem tu és, de onde vens, onde estás e para onde vais. E chamam isso de falso, pois quer dizer que eles estão tratando com um poder enganoso. E eu vou te dizer de onde nasce esse poder enganoso. Veremos bem claro. Vamos a Mateus capítulo 19, verso 14. Diga antes da cruz. Lembre, se você vir Jesus antes da cruz, terá problema. Você tem que ver Jesus Cristo depois da cruz, que é quando começa o ressuscitado. Diga, o ressuscitado. Essa é a diferença deste ministério, que nós estamos depois da cruz e as igrejas evangélicas estão antes da cruz. E antes da cruz aconteceram muitas coisas, por exemplo, em Mateus capítulo 19, verso 14. Mas Jesus disse, deixai as crianças vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E havendo posto as mãos sobre eles, se foi dali. O que Jesus fez? Impôs o quê? As mãos. Isso foi antes da cruz. Agora, depois que ressuscita, veja o que ele mesmo diz sobre impor as mãos. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Quero iluminar teu entendimento quanto a estas coisas, para que estejas claro acerca delas. Hebreus, livro aos hebreus. Todos com Bíblia, porque se não tiveres a palavra, não poderás verificar nada e eu preciso que tu saias daqui. Quando te faça uma pergunta, você diga, olha, isso está escrito assim. Se não for assim, vamos apagar, vamos apagar, vamos investigar que Bíblia estamos lendo. Capítulo 6, verso 1. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo e da imposição de quê? Quem é que ensina isso? O Senhor? Através de Paulo. O que ele diz aí? Que devemos deixar o quê? A imposição de quê? E o que fazia Jesus antes da cruz? Impondo o quê? Jesus vinha o endemoniado e impunha as mãos. Lança-o fora, expulso. Então agora, ele mesmo, depois que morreu, vamos à perfeição. Então, já não impomos mãos, agora é a palavra que faz as coisas. Então, antes impunha as mãos e agora diz que devemos deixar isso. Por quê? Porque depois que ressuscitou, diga, depois que ressuscitou. Se tu não sabes fazer essa diferença, tu nunca vai entender a Bíblia. porque depois da cruz, tudo mudou. Veja uma advertência que há agora em primeira carta a Timóteo. Uma advertência. Regresse de Hebreus à primeira carta a Timóteo. Lembre que nós tudo o que fazemos, fazemos nas cartas de Paulo, porque Paulo foi o perito arquiteto de nossa salvação, da nossa fé. E se queremos edificar-nos, temos que ir a Paulo, que foi o quê? O apóstolo escolhido para quem? Para nós, gentios. Então, no capítulo 4 de primeira carta, a Timóteo veja o que diz. Mas o Espírito diz claramente, diga claramente, ou seja, aqui não há dúvida, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé escutando espíritos enganadores e a doutrina de quê? Doutrina de quê? Doutrinas de demônios. Vamos buscar a Mateus, capítulo 8, para ver quem ensinava a doutrina de demônios antes da cruz. Capítulo 8, Mateus. Capítulo 8, versos 31 e 32. Tomando nota, hein? Como a pessoa se aparta da fé escutando doutrina de demônios? Capítulo 8, versos 31 e 32. Todos aí? Diz, os demônios que falaram a Jesus e os demônios lhe rogaram, dizendo, se nos expulsares, permita-nos ir àquela manada de porcos. Jesus lhes disse, ide, e eles saíram. E se foram àquela manada de porcos, e eis que todos eles se precipitaram no mar por um penhasco. Isso é um caso de muitos casos, onde Jesus expulsava demônios. Sabe o que significa expulsar demônios? É ensino de demônios, de expulsar demônios. pois antes da cruz, Jesus expulsava demônios. Mas quando morreu na cruz, destruiu o diabo, e todos os demônios foram destruídos, e os demônios se acabaram. Mas uma pessoa que não sabe isso, por não dividir antes da cruz e depois da cruz, vai a uma congregação e lhe diz, irmãos, eu sinto que aqui tem gente endemoniada. Passe à frente. Se você está com dor de cabeça, continuamente, se tem uma palpitação muito forte, se está sem, tendo pesadelos, isso são demônios de nicotina, demônios disso, daquilo, de álcool, demônios do sexo, passe à frente, vamos te libertar. Então começa violando o primeiro princípio, impondo as mãos. Quando o apóstolo disse, deixando já isso, que isso é obras mortas. Eles dizem, isso aí diz a Bíblia, claro, antes da cruz, não há problema, isso diz a Bíblia, mas é antes da cruz, depois que ressuscita, tem uma mudança total. Se continuamos com isso, então, tu te apartas da fé nos últimos tempos, se apartarão da fé escutando doutrinas de demônios. Quem ensinava doutrinas de demônios? Jesus de Nazaré. Porque os demônios estavam aí, ele tinha que ensinar acerca dos demônios, ninguém havia ensinado sobre os demônios. Jesus de Nazaré era quem fazia isso. Ou seja, que nos apartamos da fé escutando a doutrina de Jesus de Nazaré. Por isso é que te diz, deixando já os rudimentos da doutrina. Se você não deixar esses rudimentos, te apartas da fé, como está aí todo o sistema protestante apartado da fé. Os pastores aqui dizem que eu ensino doutrinas de demônio. Se aqui eu não expulso demônios, eles aqui expulsam demônios e me acusam a mim de tão loucos. Se eu acabei com os demônios, Jesus os expulsou, então eu acabei com esse tema, não falo disso. Mas eles dizem que eu tenho doutrina de demônio. Que demônios mais lindos que eu ensino, que te fazem livre. Se os demônios que eu prego são assim, então, que me mandem para o inferno com eles? Imagina, hein? Imagina, que problema. Ver a Jesus Cristo como a Igreja Católica o vê, como os batistas, os pentecostais o vêem. Perdoem que mencione nomes, mas Paulo, às vezes, tinha que ser claro, às vezes, dizia, olha, os da circuncisão, os apóstolos transtornam casas inteiras. É porque os apóstolos não entendiam isso que eu estou te explicando. Portanto, Pedro era um... Está vendo que Pedro viu seu mestre expulsar demônios? E ele diz, eu vi meu mestre sacar demônios, assim que anda aí, rugindo como leão. Mas ele esqueceu que quando Jesus morreu e ressuscitou... Não está vendo que Pedro era um pescador? Ele não conhecia Ezequiel 28, 19, ele não conhecia Isaías 27, 1? Mas... Paulo? Era bom... Era bom... conhecedor dos profetas? Claro. Paulo conhecia. E mais, quando Paulo chegou no assunto, olha, peraí, se isso aqui foi o que disse Isaías, que o diabo foi destruído, pois deixa-me escrever isso, porquanto os filhos participaram de carne, ele também participou do mesmo para destruir aquele que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Por aí tem um pastor que me disse, não, o que ele destruiu foi o império da morte, mas não o diabo. Não, mas aí, o que diz é, isto é, ao diabo. É porque eles querem que o diabo esteja de pé para sustentar aquilo que eles ensinam. ainda que depois dizem, que bom que fosse assim, que bom se fosse como diz José Luiz, que está destruído, porque eles lutam com ele todos os dias, se sentem atormentados, a mente fabrica isso, por isso é que tu não podes mais trabalhar com a mente, você tem que trabalhar com o que está escrito. É isso que eu tenho te ensinado, olha, está escrito, procure que esteja escrito, porque tem gente que diz, não, não, é que não me ensinaram assim, mas está escrito, é um perigo, se tu perdes de vista isso que eu estou te dizendo, não há garantias para ti. Se tu perdes de vista que antes da cruz é outra história e depois da cruz é totalmente diferente, tu estás errando o alvo. jamais vai te acercar a verdade, nunca chegarás ao pleno conhecimento. Não está vendo que Deus se vestiu de carne para tirar a lei, para pagar o preço do pecado e te livrar, mas isso foi uma vergonha para ele, vestir-se de carne. Isso foi vergonhoso. Sabe lá o que é Deus depois que tu experimenta a glória revestir-se de ser humano? Isso é vergonhoso. Isso é como se mudassem o teu corpo agora e, olha, você agora está usando um 15% do teu conhecimento e teu corpo revestido de incorrupção, entras numa glória que não te faça voltar atrás. Ainda que te ofereçam milhões. Não, rapaz, eu quero é isso. mas ele, sendo Deus, não levou em conta isso e se humilhou até o sumo, tomando forma, aí que está a humilhação, tomou forma de homem para libertar-nos do pecado. Mas uma vez tem resolvido esse assunto e ele diz, se acabou isso eu vou para a minha glória para que você siga pregando ele como Jesus de Nazaré? Isso não se pode. Não está vendo que as doutrinas chamadas cristãs estão formadas de Jesus antes da cruz? Não depois. Depois quem está é Paulo. Mas tudo que tu conheces como cristianismo está baseado antes da cruz. Por isso tu vê sacerdote que diz, irmão, busquemos o santo evangelho conforme a São Lucas, conforme a São Mateus, conforme a São João. Mas isso é antes da cruz. Ah, e chamam de evangelho, imagina só. Então, há muita confusão e tu e eu fomos escolhidos para iluminar o caminho a milhares de pessoas. Temos que fazer isso. Mateus 21 veja o que acontece se tu não olhas depois da cruz. Mateus 21 verso 42 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 Jesus lhes disse e a coisa maravilhosa e a coisa maravilhosa a nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a pessoas que produzam fruto dele. Somos nós. Hello! E aquele que cair sobre esta pedra, esse é Jesus de Nazaré, aquele que cair sobre esta pedra será quebrantado e sobre quem ela cair lhe despedaçará. Assim o sistema anda. O sistema evangélico despedaçado. Todos ensinam diferente. Todos. Aquele pastor ensina isso, o outro, o outro e todos. Fora, fora das epístolas de Paulo. E não sabem o que dizem. E não sabem o que verificam. E pensam que sabem. E se chamam de doutores, se chamam de evangelistas, se chamam... E não sabem. Eles são cegos guiando outros cegos. Simplesmente. Sabe por quê? Porque a pedra que despedaça caiu sobre eles. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi uma bênção. Agora é uma serpente que te destrói. Louva agora, se pode. se quiser colocar, pegar um ramo desse, esperar por Semana Santa, vai uma processão católica dessa, beijar os pés do menino, o menino Deus. O menino Deus, o que tem feito é danificar toda a Colômbia. O menino Deus. Que menino? Ele não é menino nenhum. Ele cumpriu 33 anos, se vestiu de glória. é um bom moço. Que menino. Ah, e como menino não pode fazer nada. E mais, vou te dizer uma coisa. Antes dele morrer, ele não pôde. O que ele lidava era com carne. Curava enfermos, limpava leprosos, mas pelo Espírito não podia fazer nada. Porque enquanto ele não morresse, não podia salvar ninguém. E mais, se não morresse e ressuscitasse, Deus se perderia. Se danificava tudo. Então, ficaria aí o diabo, Satanás. Então, o primeiro Odão ficaria como rei da terra. Por isso, quando Pedro lhe disse, bom mestre, não vá à cruz. Olha, será que esse é meu amigo ou meu inimigo? Nem todo aquele que te pede que não sofra é teu amigo. Bom mestre, não vá à cruz. Imagina, se ele não fosse à cruz, não haveria nada. O mundo teria ficado em trevas. Não sofras. Ele disse para ele, aparte de mim, Satanás. Estão te usando, Pedro. Assim que estamos tratando com o assunto, você liga a televisão e aí estão impondo mãos. Estão impondo mãos? Sim. Todos esses evangelistas que oferecem campanhas, que oferecem as pessoas, ajudam as pessoas, eles estão bem intencionados, mas aqui não vale somente a boa intenção, o que vale é a verdade. Porque enquanto eles continuarem assim, Deus vai continuar enviando poder a eles. É poder de Deus, mas é enganoso, porque não te deixa aceitar o evangelho. Mas veja, se é poder de Deus na minha igreja, eu vi o milagre, eu vi quando, olha, ele chegou com a perna mais curta que a outra e eu vi como a perna dele fez assim, eu já vi isso, pá, agora estão iguais. Poder de Deus, mas eu não quero esse. É como a sabedoria de Deus, você quer ela, você quer a predestinada, mas a primeira não, porque a primeira não te faz acercar a ele. Tu queres poder de Deus? Tenha cuidado, hein? O único poder que eu quero de Deus é o do evangelho, porque não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Olha! É luz!